O que é a igreja? É um grupo, vamos lá, para as pessoas entenderem. Primeiro, a igreja verdadeira. A igreja verdadeira é um grupo de pessoas. Isso é a igreja. É um grupo de pessoas. Não é um templo. A igreja não é templo, é instituição. Então, igreja é um grupo de pessoas. O vocábulo hebraico, vamos para o vocábulo hebraico, aplicado, o vocábulo hebraico aplicado a isso é edar. Então, edar é um grupo de pessoas. Isso é o vocábulo em hebraico. Isso está lá no Antigo Testamento também. Edar significa nomear, ordenar. O qual a septuaginta, agora vai para o vocábulo grego, traduziu para sinagogué. Sinagogué. Aqui. Pronto. Então, a tradução aqui. Tá bom? Então, traduziu. Então, a septuaginta pegou o vocábulo hebraico e traduziu para sinagogué. Ou, como os mais portuguesados, sinagoga. Ou sinagoga, como alguns conhecem. Então, a septuaginta foi e fez essa tradução. Então, isso seria a igreja. Muitas pessoas confundem, confundem, ajuntamento de pessoas em qualquer lugar com frequentar um tempo. Então, as pessoas confundem isso. Então, você pode se ajuntar a pessoas em qualquer lugar. Mas, acho que não. Que igreja tem que frequentar um tempo? Outro vocábulo utilizado para igreja é carralho, em hebraico. Carralho. É um outro vocábulo hebraico utilizado para falar de ajuntamento de pessoas. Então, quando se fala igreja, esse vocábulo lá portuguesado, eu tenho dois vocábulos em hebraico para dizer igreja. É eda, esse aqui, eda, esse em hebraico, e carralho, em hebraico. Aí, no grego, nós vamos ter sinagoga e um outro vocábulo que todo mundo conhece. Vamos lá, então. Carralho, que vem de colho, que colho em hebraico é voz, assim, chamar ou convocar. São praticamente sinônimos, tanto eda quanto carralho. Uma pequena distinção entre os vocábulos estão no fato de que eda sugere o grupo ou a comunidade reunidos ou não. Isso aí está em hebraico, é atestado nisso. Enquanto o vocábulo hebraico carralho sugere um grupo reunido. Aí eu tenho eda. Ocorre mais frequentemente o vocábulo hebraico em ex-juiz, enquanto que os livros posteriores do Antigo Testamento mostram preferências por carralho. Na septuaginta, carralho é, frequentemente, embora não exclusivamente, traduzido por... Aqui, senhores. Eclesia, ou eclesia, de onde originou-se o vocábulo igreja, que há alguns tempos... Vou colocar um jeito aqui. Eclesia. Então, está aqui. De onde vem? Eclesia, chamar de dedo para fora. Todo mundo... Já ouviu falar dessa historinha aqui. Bom, continuo. Este é o caso em Deuteronômio. Josué, Juiz, Samuel, Reis, Fúrica, Exas, Inemias, no restante do Pentateuco. Carralho é mudado para sinagogué. E eda, geralmente, é traduzido por sinagogué, mas nunca por eclesia. Então, aqui eu trouxe para vocês, primeiro, a definição etimológica de igreja. Então, tanto no hebraico quanto no grego, o vocábulo igreja portuguesado, que tem o vocábulo no grego sinagogué, ou eclesia. Aqui em hebraico, nós temos carralho. E tem eda, esses vocábulos não tem nada a ver com o templo. Então, quando fala desigrejado, não tem nada a ver com o templo. Então, fala de ajuntamento de pessoas. Então, pode ser na praia, pode ser numa casa, pode ser num monte. Ajuntou um agrupamento de pessoas. Ah, mas muito ajuntamento de pessoas. Isso não existe. Pode ser dois, pode ser três, pode ser quatro. Pode ser, pode ser mil. Pode ser num teatro, ajuntamento no teatro. Pode ser ajuntamento no campo de futebol, no estádio de futebol. Pronto. Isso chama-se igreja, está certo? Isso é igreja. Não fixa, templo. Sempre um... Aí é, sei lá, ritual. Continua o meu raciocínio. Quando a igreja cristã surgiu... Agora, vamos falar de templo, para vocês entenderem. Historicamente. Bom, gente. Primeiro, que as pessoas confundem. Deixa eu apagar aqui. Tem gente que confunde isso aqui. Eu vou explicar que é fácil isso aqui. Fácil. Para quem crê na Bíblia, tá? Templo judaico. Templo judaico. Jesus vivia em qual período? Quando existia um templo judaico. Estou seguindo o que está aí na Bíblia, tá? Não existia, no tempo de Jesus, que nem após Jesus, ou não, no período dos apóstolos, um templo cristão, tá, gente? Isso não existia. Então, no tempo do ministério de Jesus, junto com os apóstolos, e após a morte de Jesus, e aqui no período dos apóstolos, não e nunca existia um templo cristão, gente. Não. Isso nunca existia. Existia um templo judaico. Então, quando os apóstolos foram lá orar e tal, é no templo judaico. Não existe templo cristão. Não existe isso. Agora, quando foi que surgiu, vamos dizer assim, historicamente, arqueologicamente, comprovação científica, um templo cristão? vamos colocar assim, um templo que fazia batismo, alguns rituais cristão. onde? Onde? Vamos lá. Quando a igreja cristã surgiu, no sentido de templo, nos primeiros séculos da era cristã, primeiro, os quartos e as residências, as casas, foram utilizadas para as pessoas se reunirem. Isso era igreja naquela época. Era em casas. Era em salas. Era no quarto de uma casa. Era na sala de uma casa. Isso era igreja, gente. Eram lá onde algumas pessoas, no período primitivo, se reuniam. templo mesmo, por um templo, para dar oferta, para dar o dízimo, isso aí não existia. No período de Jesus dos apóstolos, não. Aí criou, ficou mais fácil. Por isso que muitas pessoas, estão que tem que dar, porque tem que sustentar o templo, né? Agora vai sustentar a casa lá do camarada? Não, né? Bom, deixa para lá. Mas só para vocês verem, bíblicamente, não existe. Beleza. Continua raciocínio aqui. Os quartos foram organizados, conforme a necessidade, proporcional ao seu uso para refeições comemorativas e batismo. O que aconteceu? Algumas casas vão passar do tempo, então, vão falar, vamos, porque nós somos cristãos, queremos batizar a pessoa, então, já vamos esquecer de rio, nós precisamos construir um, bater uma piscina aqui, para batizar as pessoas, né? Bom, a evidência, a evidência do desenvolvimento de um local de encontro temporário como uma igreja existe na chamada casa dos cristãos em Dura Europos, na Síria. Isso em cerca de 230 depois de Cristo. A primeira igreja, vamos colocar assim, primeira igreja como um templo, olha quando surge aqui, depois de Cristo na Síria. Aí que vai surgir, sim, depois. Aí é quando começa. Ou seja, você tem o período de Jesus, você tem o período dos apóstolos, não existe templo algum cristão, aí vai surgir, em achar, depois você procura aí, sobre isso aqui, Dura Europos. Procura sobre isso aqui. Aí vocês vão entender. Ou, se quem quiser também, que fala tanto de Augusto Nicodemos, que foi chanceler da faculdade Marquinhos, da igreja presbiteriana, existe um vídeo aí do Augusto Nicodemos, que ele fala um pouquinho, quando foi que surgiu a igreja, templo, igreja, templo. Porque tem gente que acha que eu sou um herege. Então, pega o pássaro reverendo Augusto Nicodemos, que é da igreja presbiteriana, que dá palestra em vários lugares, foi chanceler da faculdade de Mackenzie, ele vai falar, quando foi que surgiu a primeira igreja, a tempo, para algumas pessoas verem o que estou falando, procédio não. Ou pesquise, vai só pesquisar, funciona e saber. Então, esquece templo. Agora, vocês dão para entender um pouquinho por que construíram os templos. não é lógico, para pegar o dinheiro dos bestas, dos bobos, dos xarope, tem que dar o dízimo e a oferta lá, porque se não der, Deus não vai abençoar. Sobre isso aí, tem uma penca de vida sobre oferta, dízimo e isso é aquilo. Tá?